Quem há de dizer que quem você está vendo Naquela mesa bebendo é o meu querido amor Repare bem que toda vez que ela fala Ilumina mais a sala do que a luz do trepulador O cabaré se inflama quando ela dança E com a mesma esperança todos lhe põem o olhar Que eu dono aqui no meu abandono Espero louco de sono O cabaré terminou Rapaz, leva esta mulher contigo Disse uma vez um amigo Quando nos viu conversar Vocês se amam e o amor deve ser sagrado O resto deixa de lado Vai construir o teu lar Palavra Quase aceitei o conselho O mundo este grande espelho Que me fez pensar assim Ela nasceu com o destino da lua Para todos que andam na rua Não vai viver só pra mim Quem há de dizer Quem há de dizer Que que você está vendo Naquela mesa Bebendo é o meu querido amor Repare bem que toda vez que ela fala Ilumina, ilumina mais a sala do que a luz do trepulador O cabaré se inflama quando ela dança E com a mesma esperança Todos lhe põem o olhar E eu dormo aqui no meu abandono Espero louco de sono O cabaré terminar Rapaz, leva esta mulher contigo Disse uma vez um amigo Quando nos viu conversar Você se ama E o amor deve ser sagrado O resto deixa de lado Vai construir o teu lar Palavra Quase aceitei o conselho O mundo este grande espelho Que me fez pensar assim Ela nasceu com o destino Da lua Para todos que andam na rua Não vai dizer isso O prém O prém O prém O prém O prém Obrigado.